Agora nós estamos aqui na Avenida Visconde Maracajú, a movimentada Avenida Visconde Maracajú, um dos bairros mais populosos, que é o 18 do Forte. Agora eu vou mostrar pra vocês a situação em que se encontra o canteiro. Olha só, completamente abandonado o canteiro. E vejam só isso aqui, este buraco. Isso quer dizer, uma criança, um idoso, passando por aqui, pode cair no buraco, quebrar a perna ou se acidentar. Todo esse canteiro está completamente abandonado pela Prefeitura Municipal. E os moradores pedem uma providência. Estou aqui com o senhor Jorge. Há quanto tempo está isso aí, Jorge? Rapaz, já tem há tempos. Veio um pessoal aí medido e até hoje não botaram nada. Está aí a buraqueira aí. E o buraco que você vai ver é aqui agora. Vamos lá, se tem mais buraco aqui pela frente, a gente vai ver essa situação. Olha só. É a situação que está aqui. É um completo estado de abandono, realmente. Veja só. Olha esse buraco aqui. Isso pode provocar um acidente, né? Eu tenho atentos que estão sendo desse jeito. Dessas condições. Chama, vieram aqui medido e até hoje não fizeram nada. Está aí com a palavra a Prefeitura Municipal de Aracajú. 18 do Forte. É um dos bairros mais populosos de Aracajú. A Avenida Visconde Maracajú é uma das mais movimentadas. E a situação é essa que nós mostramos. Olha, cheia de armadilha, cheia de buraco e a população... E aí, que você vai ver... A Avenida Visconde Maracajú...